Vídeo de hoje no Rods Online, mais uma vez atendendo a pedidos, vamos falar da banda Rat. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que está sempre apoiando o canal, você que já é inscrito. Muito obrigado a todos os associados do Rods Online. Se você não é associado ainda, vai lá, clica aí no botão Seja Membro. Lá tem a descrição aí de todas as vantagens que você tem se tornando um membro associado do Rods Online. E para você que não conhecia o canal ainda, vou pedir para você se inscrever. Vai lá, clica aí no botãozinho e inscreva-se. Bom galera, hoje vou atender mais uma vez ao pedido dos inscritos aí. Vamos falar da banda Rat. Bastidores e curiosidades da banda Rat. Banda Rat que foi formada lá na década de 70. Muita gente acha que é daquelas bandas Black que surgiram ali nos anos 80. É negativo. A banda já existia lá desde meados dos anos 70. E o Stephen Persson, que é o vocalista do Rat, ele já tinha as bandas dele lá desde os tempos de colégio. E aí, em 1977, formou-se a banda Mickey Rat. Em 1977, inclusive, deixa eu mostrar aqui, eu estou com a biografia aqui do Stephen Persson. Aqui ele conta muitos detalhes do início do Rat, como ele conheceu os integrantes do Rat, os músicos que já passaram. Essa biografia do Stephen Persson, infelizmente, acredito que ainda não tenha saído aqui no Brasil. Esse aqui eu comprei quando eu estava viajando, já tem bastante tempo já. E aí, essa biografia é legal que ele dá bastante detalhes aí do início da carreira do Rat, né? Ainda como o Mickey Rat, depois, já nos anos 80, eles resolveram encurtar o nome pra Rat. Banda que é original de San Diego, na Califórnia. Muita gente fala que a banda é original de Hollywood. Não ela, é original de San Diego. E aí, depois, o Stephen Persson, inclusive, ele conta isso no livro. Que ele falava, cara, as grandes bandas estão lá em Hollywood, estão em Los Angeles. Então, a gente tem que ir pra lá pra fazer sucesso. Porque aqui em San Diego a gente não vai conseguir. Tem uma proximidade que já foi nos Estados Unidos, sabe? Deve ser papo de duas horas e meia aí de carro. Mas as grandes bandas estavam em Los Angeles, então, eles queriam ir pra lá. E aí, eles foram pra lá. E o Stephen Persson, ele conta também que, naquela época, o Van Halen era muito forte. E ele, que é um fã de Van Halen, aliás, as primeiras composições aí do Rat, ele mesmo fala que eles são influenciados por Van Halen e a Aerosmith. Então, a formação que a gente conhece como a formação clássica, né? A formação que gravou o primeiro EP, o primeiro álbum, que é a formação com o Stephen Persson, com o Aaron Demartini, com o Robin Crosby, e com o Juan Crosier, e com o Bobby Blotzer na bateria, essa formação aí, ela só se consolidou em 1982. E aí, vale lembrar também que o Rat já teve quase 30 músicos no seu line-up. Não vou citar todos os músicos, vou dar uma pincelada na história do Rat, mas sem ficar me aprofundando aí nas trocas de integrantes, porque foi muita gente. E aí, pra gente citar alguns que já passaram pelo Rat, ao longo de todos esses anos, a gente já teve o J.K. Lee, o Michael Chanker, o John Korabi, o Jimmy DeGrasso e muitos outros músicos aí de renome que já passaram pelo Rat. Bom, e aí, em 23 de agosto de 1983, a banda lançou pelo selo Time Coast o EP, um EP de sete faixas, intitulado, como o Rat. E aí, eles lançaram esse EP aí com sete faixas, traz a faixa Back 4 More, que é a faixa que tá no álbum de estreia deles também, no Order of Seller. E aí, com esse EP aí, eles iriam correr atrás de um contrato com uma grande gravadora, que acabou sendo a Atlantic Records. E aí, só um detalhe interessante também, as pernas que aparecem no EP do Rat, são as pernas da atriz Tony Kittain, que era namorada do guitarrista Robin Crosby. Ela era namorada dele, inclusive, ela aparece também na capa do Out of Seller. Então, as pernas dela aparecem no EP e na capa do álbum de estreia do Rat. E aí, no dia 27 de março de 1984, o Rat lançou o álbum Out of the Seller. E aí, esse álbum vendeu nada mais, nada menos, do que 3 milhões de cópias. Foi platina tripla. Parece pouco, né? Mas não é não, cara. Principalmente se a gente levar em consideração que não tinha internet naquela época, e que as bandas dependiam muito da divulgação das gravadoras e da MTV. Aliás, o vídeo de Round & Round tocou direto na MTV. A banda teve um sucesso absurdo e fez 320 shows em 18 meses. Graças ao sucesso absoluto do Out of the Seller, o Rat fez turnês gigantescas, dividindo o palco com Ozzy Osbourne, Monthly Crew, Iron Maiden, Twisted Sister e Lita Ford. Tá bom pra você? Esse álbum, ele chegou ao número 7 das paradas da Billboard. E ele traz um... Ele traz uma característica interessante, que é justamente a voz do Stephen Percy, né? Que é aquela voz roca, puxada ali pro blues. E também pela dupla de guitarristas, do Warren DeMartini e do Robin Crosby. Que eles fazem uma coisa assim parecida com o que era feito... Era feito não, é feito no Judas Priest, né? Tem aqueles duelos de guitarra, tem aquelas alterações ali de solo. Uma hora um tá solando, aí o outro já emenda. Então o Ratch, ele sempre fez muito isso. Ele sempre trabalhou com dois guitarristas solo. Então se você não conhece o Ratch, ele tem essa característica também aí de muitas bandas de metal consagradas. Falei de um álbum e não mostrei, né? Então deixa eu mostrar logo. Tá aqui, o álbum é esse aqui, ó. Aqui, acho que não tá dando reflexo ainda. O Out of the Cellar. E aí o segundo álbum é esse aqui, que eu já vou falar nele, ó. Invasion of Your Privacy. Tá aqui o segundo álbum do Ratch. E o terceiro é esse aqui, que é o Dancing Undercover. Aliás, eu só tenho, fisicamente eu só tenho esses três. Pra mim são os três melhores. Mas, isso aí online você consegue escutar o restante do material. Tem uma compilação, que eu já vou falar nela também. Você pode ouvir essa compilação também. Mas esses três aí são os que eu acho mais legais. E aí em 1985, o Ratch fazendo um sucesso absurdo, por uma grande gravadora, que era Atlantic Records. O que a gravadora fez? Obviamente, pressionou a banda. Temos que lançar outro álbum urgente, pra gente poder aproveitar o sucesso do álbum de estreia aí. Foi quando eles lançaram o Invasion of Your Privacy. E aí na capa eles colocaram a Mariane Gravati. Que é, vou tirar aqui, que eu acho que tá dando reflexo aí. Bom, mas eu boto a imagem também, pra vocês poderem ver melhor. Tá aqui, ó. Essa modelo aí, que é na verdade uma Playmate. E aí os caras colocaram a Mariane aí, na capa. Não sei se tem foto aqui dentro, não lembro. Acho que não tem, não. E aqui tem a foto deles aqui, ó. Tá ali, ó. E aí o segundo álbum do Ratch conseguiu a mesma posição do álbum de estreia. Chegou na sétima posição da parada da Billboard. Não vendeu tanto quanto o primeiro, mas vendeu muito. Venderam duas milhões de cópias. Platina dupla. E aí, destaque, né? Para os singles, You Are In Love e Lady Down. E aí a banda continuou fazendo sucesso absurdo. Foram, inclusive, tocar no Castle Donington. No Monsters of Rock, Castle Donington, lá na Inglaterra. E aí dividiram o palco também. ZZ Top, Bon Jovi e Metallica. Sem contar que nas turnês dos Estados Unidos e do Japão, eles dividiram o palco novamente com o Ozzy Osbourne, com o Iron Maiden e com o Bon Jovi. E aí no dia 9 de agosto de 1986, o Ratch lançou esse álbum aqui, o Dancing Undercover. E esse álbum aí vendeu um milhão de cópias. Chegou o número 26 das paradas da Billboard. Só que os críticos desceram a lenha. Falaram que o Ratch estava indo ladeira abaixo. E apesar das vendas terem sido muito boas, as vendas de ingressos aí pra turnê do Dancing Undercover, ela não foi do jeito que a banda estava esperando. Eles estavam agendando lugares com capacidade aí pra 20 mil pessoas e estavam vendendo metade dos ingressos. Então a turnê acabou sendo encurtada. E aí junto do Ratch, nessa turnê aí do Dancing Undercover, a gente teve como bandas de abertura o Poison, o Cinderela, o Queen's Rush, Tip Trick e o Vinnie Vincent Invasion. Bom, aí o Dancing Undercover não vendeu tanto quanto os dois primeiros álbuns. A pressão começou na banda. E ali começou as guerras de ego, de vaidade. E um botando a culpa no outro pela banda estar entrado em decadência. Vamos colocar dessa forma. Porque afinal de contas, um milhão de cópias é um número muito significativo. Porém, como teve esse problema aí da turnê, os caras começaram a entrar em crise e um querer culpar o outro. E aí no dia 3 de novembro de 1988, a banda lança o quarto álbum, Reach for the Sky. Esse álbum aí chegou ao número 17 das paradas da Billboard, vendeu um milhão de cópias mais uma vez. Disco de platina. Por os quatro primeiros álbuns aí do Rat, os caras emplacaram platina, mas a banda estava em crise. Tanto que a turnê só durou sete meses. Normalmente uma banda que vendia um milhão de álbuns, os caras ficavam um ano e meio aí em turnê. Vale mencionar aí também que durante essa turnê aí do Reach for the Sky, na noite de ano novo aí de 88 para 89, o Rat, eles tocaram no Tokyo Dome abrindo para o Bon Jovi. E aí depois nos Estados Unidos, né, eles fizeram os shows aí com o Warren, com o Great White, só que eles tiveram que encurtar a turnê também, né, cancelar a parte da turnê, porque as vendas estavam fracas também. A turnê solo do Rat não estava indo bem. Em agosto de 1990, a banda lançou o quinto álbum, Detonator, e o álbum não foi bem, o álbum não foi bem recebido, embora tenha vendido em torno de 900 mil cópias, mas esse álbum não foi muito bem recebido, a banda já estava sobre pressão, e o Robin Crosby estava abusando da heroína e já estava comprometendo a performance de palco dele. E aí o fim da linha para o Robin Crosby viria justamente na turnê japonesa do álbum Detonator durante os set shows que eles fizeram lá em fevereiro de 91. O que acontece? O Robin Crosby, ele já estava fazendo o abuso de heroína, e naquele ponto isso aí estava afetando a performance de palco do Robin Crosby. E a banda já estava muito incomodada com esse vício aí do Robin Crosby, tanto que isso aí afetava tanto a performance dele que eles tiveram que remover a parte acústica da música Back 4 More, porque o Robin Crosby, ele simplesmente não conseguia tocar. E aí durante um dos shows da turnê japonesa, o Robin Crosby deu uma vacilada que aquilo ali foi a gota d'água para a banda. Ele simplesmente não trocou a guitarra quando ele deveria, e o que aconteceu? Ele acabou tocando duas músicas totalmente fora do tom da banda. E aí acabou que o último show da turnê japonesa acabou sendo o último show do Robin Crosby com o Ratchie. E aí a partir dali, ele nunca mais gravaria nem tocaria com a banda. E aí quando a banda retornou para os Estados Unidos, o Robin Crosby foi direto para a reabilitação, e aí quem assumiu o lugar dele foi o Michael Schenker, que já tinha tocado com o Scorpions e com o UFO. E aí essa aí seria a última participação do Robin Crosby no Ratchie, e também o último álbum, o Detonator, seria o último álbum com o Juan Crosier, até ele voltar para a banda em 2012. Em 1996, o Ratchie tentou juntar a formação clássica, porém o Robin Crosby não tinha a menor condição de voltar, o cara estava muito mal fisicamente, e o Juan Crosier não aceitou voltar. E aí o que aconteceu? Primeiro eles tentaram trazer o Rudy Sarzo, e aí não conseguiram, e aí trouxeram o Robin Crane. E aí pela primeira vez na história, o Ratchie, pela primeira vez, depois que eles mudaram o nome, e que eles lançaram o primeiro álbum, né? Porque eles já tinham tocado com um quarteto lá no início. Bom, aí o Ratchie tocou como um quarteto, sem o Juan Crosier e sem o Robin Crosby, e com o Robin Crane no baixo. Em 1999, o Cary Kelly entrou como segundo guitarrista do Ratchie, e no ano 2000, por incrível que pareça, o Stephen Percy acabou abandonando a banda. Mas a banda seguiu em frente, e acabou colocando um outro vocalista, que foi o Jeezy Pearl, que era vocalista do LA Guns. O Jeezy Pearl ficou nada mais, nada menos, mais do que oito anos na banda. Aí no ano de 2001, o Robin Crosby anunciou publicamente que ele era HIV positivo. O Robin Crosby acabou falecendo no dia 6 de junho de 2002, e ele morreu de uma overdose de heroína, ele tinha 42 anos. Só que na época, essa notícia aí da morte dele, ela foi relacionada ao fato dele ser HIV positivo. E a banda, somente no dia 11 de maio de 2006, num programa Behind the Music da VH1, é que a banda, é que a banda pela primeira vez, revelou que o Robin Crosby, na verdade, ele tinha morrido de overdose de heroína, e não de AIDS, como tinha sido relatado lá em 2002. A partir daí, meu amigo, foi ladeira abaixo, a banda seguiu fazendo turnês, seguiu brigando, inclusive os caras já se processaram aí, na justiça, é por conta do nome, nós já tivemos duas versões do Ratchet, uma com baterista, outra com vocalista Stephen Percy, e vários músicos passaram pela banda aí nesse meio tempo. Depois disso, a banda só gravou dois álbuns, um em 1999, um álbum auto-intitulado, e outro em 2010, chamado Infestation. Inclusive, a banda já veio ao Brasil, não estou lembrado um ano agora, eles tocaram no Monsters of Rock lá em São Paulo, na noite do Aerosmith e do Whitesnake, foi um show bem legal, infelizmente os caras não voltaram mais ao Brasil, e agora a banda também já, todo mundo já debandou, se eu não estou enganado, está só o Stephen Percy e o Juan Crucia na banda, o restante já trocou todo mundo, mas depois disso teve um troca-troca absurdo, o John Korabi participou da banda também, eu acredito que o Ratchet seja mais uma daquelas bandas, que ali nos anos 90, se os caras tivessem, se eles tivessem conseguido manter a banda unida, talvez eles tivessem um pouco mais de consistência, se tivessem levado a banda adiante, afinal de contas, os caras foram gigantes lá nos anos 80, eu acho que essa pressão também de vendas, se manter sempre no topo, isso aí atrapalhou um pouco, os caras acho que não tiveram sabedoria o suficiente, para poder segurar essa onda aí, tanto que a gente vê que tem várias outras bandas aí, lá dos anos 80, que os caras continuam até hoje, às vezes até com uma formação sólida, é o caso do Firehouse, de outras bandas que continuaram aí também na estrada, fazendo turnês, fazendo os festivais de verão americanos, fazendo esses cruzeiros aí, que são muito comuns também nos Estados Unidos, acho que o Ratch foi mais uma dessas bandas aí, que poderia ter o seu nome muito mais forte, se tivesse naquele momento ali que, porra, a gravadora botou pressão, que as vendas começaram a cair, talvez se eles tivessem mantido a cabeça no lugar, talvez a banda tivesse continuado junta, né? Bom, galera, o Ratch tem um EP de 83, depois eles lançaram sete álbuns de estúdio, que é o Out of the Cellar, o Invasion of the Privacy, Dancing on the Cover, Reach for the Sky, Detonator, o alto intitulado Ratch de 1999, e o Infestation de 2010. E aí eles têm também sete compilações, eu indico a Ratch and Roll, que foi lançada em 1991, pega justamente aí de 81 a 91, pega toda essa década, e se você não conhece o Ratch, quer conhecer, quer pegar só a compilação, eu indico essa aí. Agora, os três primeiros álbuns da banda são bem legais também, vale a pena, se você não conhece, vale a pena dar uma conferida. Bom, galera, se você é fã de Ratch, se você quer acrescentar alguma coisa aí nos comentários, cara, vai lá, fica à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos aí que estão sempre apoiando o canal, se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí